E aí, beleza? Chega mais! Se você apareceu por aqui é porque você quer saber absolutamente tudo sobre a sociologia de Durkheim. E até o final do vídeo, eu garanto pra você que você vai estar por dentro de tudo aquilo que é mais fundamental na compreensão da teoria durkheimiana. Diga-se de passagem, Durkheim foi o primeiro cara no mundo a ocupar uma cadeira como professor de sociologia. Durkheim figura com outros grandes pensadores dentro de um grupo seleto, que é o de pais da sociologia. Augusto Conte, também francês, deu o start nesse rolê, mas podemos dizer que foi Durkheim o cara que, de certa forma, moralizou a sociologia enquanto ciência. E aí, Max Weber, alemão, assim como Karl Marx, também alemão, ajudaram a consolidar a sociologia como um dos estudos mais importantes a partir da modernidade. Hoje, praticamente todos os cursos possuem alguma disciplina de abordagem sociológica. E você que está se preparando para o Enem ou para um vestibular, você sabe o quanto Durkheim é imprescindível. Então chega mais pra gente trocar essa ideia. Tudo sobre Durkheim, ou Durkheim Definitivo. Solta a vinheta! Primeira coisa que você precisa estar atento sobre Durkheim é que ele pertence a uma teoria, uma espécie de corrente de pensamento da sociologia. E a gente vai chamar ela de positivismo funcionalista. Sim, Durkheim ele pega e ele bebe dessa fonte que é Auguste Conte. Evidentemente, Durkheim não teria entrado para a história se ele simplesmente tivesse feito um Ctrl-C, Ctrl-V do seu antecessor. Durkheim nasceu em 1858 e morreu em 1917. Curiosamente, um ano após a morte de Auguste Conte. Por mais que ele tenha buscado essa inspiração em Conte, ele tinha algumas críticas que fizeram com que ele aprofundasse e aperfeiçoasse a sociologia. Podemos dizer que o funcionalismo de Durkheim pode ser resumido da seguinte forma. Se trata de uma investigação sobre as funções gerais desempenhadas por estruturas coletivas que atuam dentro do corpo social. E isso é muito, mas muito importante. Porque Durkheim acreditava que Auguste Conte tinha perdido um pouco o tom da parada quando ele transformou, de certa forma, o que ele queria que fosse objetivo numa filosofia. Então, para Durkheim, o pensamento positivista, ele beirou a subjetividade. E Durkheim estava procurando estabelecer uma teoria que fosse a mais objetiva possível. Porque a intenção era justamente dar moral para essa ciência tão importante. Então, esse é o primeiro ponto que é a corrente de pensamento ou a teoria que Durkheim vai elaborar. Uma outra coisa fundamental é a gente definir qual o objeto de estudo da sociologia em Durkheim. A gente pode dizer, de certa forma, que a sociologia em Conte tomava o corpo social como um todo. E é por isso que Durkheim considera isso um tanto quanto abstrato, um tanto quanto subjetivo. E aí ele propõe que se estude, na verdade, as estruturas, as partes que fazem o corpo, o organismo social funcionar. Então, ele vai nessa linha. E ele chama esse objeto de fato social. Então, fato social é o objeto de estudo da sociologia do Durkheim. Ele vai dizer que é uma coisa o fato social. E ele está ali dentro da sociedade, fazendo as coisas funcionarem de fato. E além de ser objeto, ele corresponde a essas estruturas. Uma coisa muito importante também de entender é que os fatos sociais, eles exercem controle social. E Durkheim não considera isso ruim. Na verdade, ele acredita que o gerenciamento da vida em coletividade, ele depende da atuação dessas estruturas. E depende, automaticamente, de um controle social que seja feito, para que as pessoas possam estar devidamente conectadas. Então, é muito importante a gente ter em mente que Durkheim, ele considera o ser humano um ser coletivo, um ser social. O que não é novidade nas ciências humanas, na medida em que Aristóteles já tinha dito lá no passado que o ser humano é um animal político. Então, ele estava tentando dizer a mesma coisa. Mas, evidentemente, Durkheim está trazendo uma contribuição ainda mais de caráter científico. Considerando também a sociedade como um corpo estruturado a partir dessas estruturas que são os fatos sociais. Uma outra coisa fundamental para quem quer, de fato, entrar na cabeça de Durkheim é o seguinte. É a forma com que ele está se propondo a ler a sociedade, a interpretar a sociedade. Nós escrevemos e lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Durkheim, ele tem uma orientação na leitura da sociedade. Ele vai estudar a sociedade do macro para o micro, do geral para a particular. Ou, melhor dizendo, do coletivo para o indivíduo. Então, quando Durkheim se propõe a entender o que está acontecendo com as pessoas ou com a pessoa, ele não recorre diretamente à pessoa. Quando Durkheim vai analisar o problema, ele não vai se reportar diretamente ao problema, mas às estruturas coletivas que gerenciam a vida em sociedade. Podemos dizer que o principal fato social dentro do pensamento Durkheim é a família. Mas, não é apenas a família. Nós temos vários fatos sociais. Podemos considerar o Estado, a igreja, podemos considerar também os padrões de beleza, o próprio crime, o suicídio. Todos eles são fenômenos coletivos que exercem algum tipo de função dentro do corpo social. Ou que ele encontra uma predisposição coletiva para aquela determinada prática. Então, por mais que um fato social aparentemente seja ruim, ele acaba causando um efeito bom. Não vamos esquecer que Durkheim recebeu uma certa influência do positivismo e ele vai considerar que mesmo, por exemplo, um fenômeno como o crime, ele não colabora diretamente para o bem do corpo social, mas colabora indiretamente. Na medida em que o organismo coletivo é desafiado a se adaptar de uma forma melhor. Então, nós vamos trabalhar para uma prevenção, para uma educação, para uma fiscalização, para uma punição, para uma legislação cada vez mais eficientes. Então, fica ligado nesse rolê do pensamento de Durkheim. E é muito importante a gente pontuar para compreender melhor o fato social, listar suas características. Eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, que se a gente encontrar, por exemplo, numa prova como o Enem ou numa prova como o vestibular, uma questão que cobre do estudante apenas as características, essa questão é fácil. Porque nós estamos ainda numa fase bem introdutória falando apenas do objeto de estudo da sociologia em Durkheim. Uma questão difícil seria justamente aquela que cobra do estudante, é qual a característica mais importante e uma justificativa para essa característica ser destacada por Durkheim como a mais importante. Então, quais são as características do fato social? Generalidade, exterioridade e coercitividade. Quando Durkheim fala de generalidade, ele fala que o fato social se manifesta de forma geral por todo o corpo social. Então, vamos pegar o principal fato social, que é a família. Nós não temos família apenas em lugares isolados de uma coletividade, nós temos por toda a coletividade. No caso da exterioridade, Durkheim argumenta que o fato social é uma coisa, é um fenômeno exterior ao indivíduo. E ele complementa dizendo que o fato social, ele existe antes e existe independente do indivíduo, sendo, portanto, maior do que o indivíduo. É importante fazer uma observação também, que dessa forma Durkheim não está tentando dizer, na medida em que ele argumenta que o fato social, ele é maior do que o indivíduo, que a sociedade não possa mudar. Assim, ele estaria cometendo um grave equívoco. Perceba que a mudança, ela é real, tanto no presente quanto foi no passado e será no futuro. Mas o que Durkheim está tentando argumentar é o seguinte, que para que a mudança aconteça, ela tem que ser coletiva. Não vamos esquecer que ele é um pensador que está lendo, interpretando a sociedade do coletivo para o indivíduo. Então, quando nós pensamos em uma transformação social ou uma grande revolução, por mais que a gente encontre um grande protagonista, e aí a gente pode lembrar, por exemplo, do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, um movimento que foi protagonizado por personagens como Martin Luther King, o Martin Luther King não fez aquele rolê acontecer sozinho. Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de emancipação da Índia, embora Mahatma Gandhi tenha ocupado uma posição de destaque, ele não fez a coisa funcionar sozinho, embora grandes atos dele tenham repercutido internacionalmente. Mas a desobediência civil, a guerra pacífica, só foi possível porque a coletividade aderiu àquela ideia. A própria mudança de mentalidade em uma sociedade, embora uma pessoa possa ou um grupo possa atuar dentro desse processo de transformação, nós precisamos que a coletividade venha a aderir a essa desconstrução e a essa mudança. Uma outra característica que a gente precisa falar é a coercitividade. A gente sabe que a generalidade é a manifestação geral do fato social. A gente sabe que a exterioridade significa que o fato social existe antes, independente do indivíduo. Então, só complementando, ainda que uma pessoa não decida constituir família, família continua existindo. Ainda que uma pessoa decida não ter religião, a religião enquanto fato social continua existindo. No caso da coercitividade, Durkheim quer dizer que os fatos sociais, ou seja, essas estruturas coletivas, elas exercem coerção sobre as pessoas. Traduzindo, pressão, influência, força. Então, fatos sociais, eles acabam atingindo as pessoas, moldando a vida delas e dando sentido à vida delas. Podemos dizer que a coercitividade do fato social estabelece sanções, que são punições caso alguém venha transgredir alguma regra. Porque a coerção também se manifesta enquanto disciplina, apresentando aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a coerção também se manifesta estabelecendo padrões que vão ser apresentados para que os indivíduos venham aderir. Então, a coercitividade, ela se manifesta dessa forma. Das três características, claro, Durkheim diz que elas são fundamentais, mas a mais importante é a coercitividade. De acordo com Durkheim, o que justifica isso é um grande efeito especial gerado pela coerção, que é a coesão social. Durkheim preza muito pela ideia de coesão, porque ele entende que o corpo social, ele precisa funcionar efetivamente, ou ele só pode funcionar de forma equilibrada, se ele estiver com suas partes devidamente integradas numa unidade. Logo, na medida que Durkheim fala, e ele chama atenção para a coesão, ele vai descrever também um fenômeno que é chamado de anomia. Então, fica muito ligado com relação a esse conceito. A anomia seria uma espécie de antítese da coesão. Enquanto a sociedade foi programada para estar devidamente integrada, todas as suas partes funcionando de forma interdependente, o que é que vai acontecer? A anomia seria uma espécie de fragilização dos laços, dos vínculos entre as pessoas e da própria estabilidade social, ou a ausência dos vínculos sociais entre as pessoas. Então, a anomia pode ser instaurada numa sociedade que está passando por uma mudança, por uma transformação. Mas a gente pode perceber também que a anomia, ela aparece em situações de crise. Então, numa crise social, numa crise econômica, política, numa guerra civil, ou simplesmente a gente pode encontrar cenários marcados por anomia. A anomia na família, a anomia no trabalho, ou a anomia com relação a um determinado grupo, que tem dificuldade de estar inserido na sociedade. Então, a anomia se refere a essa fragilidade dos laços. E aí que é importante a gente pensar sobre um conceito que é o de solidariedade. Durkheim trata a solidariedade como relacionamento, convivência. E aí nós temos duas maneiras de ver isso na sociedade. O que ele chama de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela predomina em sociedades tradicionais, que a gente pode identificar, por exemplo, na Antiguidade e na Idade Média. O nível de coerção era muito grande, e o nível de coesão também era muito grande, o que faz com que o nível de autonomia das pessoas seja muito baixo. Então, praticamente tudo era definido pela coletividade. As pessoas trabalhavam, constituíam família, tinham religião, e elas não tinham consciência ou autonomia para arbitrar sobre isso. Então, na solidariedade mecânica, nós temos, inclusive, no trabalho, uma coesão muito grande entre as pessoas, que a gente pode ver no artesanato, nas corporações de ofício, de repente na manufatura, no trabalho familiar. Mas isso é uma marca da solidariedade mecânica. Sociedades tradicionais, coerção, coesão lá em cima, autonomia lá embaixo. Solidariedade orgânica é uma marca do mundo moderno. Então a modernidade é esse momento da solidariedade orgânica, onde a coerção diminui, não desaparece, diminui, a coesão diminui e a autonomia cresce. E o que é que Durkheim alerta? Ele alerta principalmente sobre esse cenário de capitalismo industrial moderno, que ele é um solo fértil para a anomia. Nós vamos perceber que o trabalhador vai ter mais autonomia, ele vai estar mais voltado para a competição, para a individualidade, e aí os laços sociais tendem a ficar mais frágeis. O que Durkheim considera alarmante e preocupante, podendo desencadear, inclusive, uma série de problemas como o suicídio. Um cenário de coerção pequena, um cenário de coesão pequena e de crescimento da individualidade, pode fazer com que os indivíduos, eles vão perdendo essas conexões e fiquem mais vulneráveis a fenômenos, como a depressão e o próprio suicídio. É importante considerar também o que Durkheim fala sobre fato social patológico. Eu falei anteriormente que o crime e o suicídio são fatos sociais, e eles podem ser plenamente normais, causando até um benefício para a sociedade, não diretamente, na medida em que a sociedade reage a esses fenômenos. Então, quando é que um fenômeno ruim, como o crime e o suicídio, são tratados como normais? Quando eles estão sob controle e acabam auxiliando na manutenção do controle social. O fiel da balança para determinar que um fato social deixou de ser normal e passou a ser patológico, é quando ele foge do controle, é quando ele extrapola a normalidade, e acaba exigindo que várias estruturas coletivas venham atuar juntas para poder sanar aquele determinado problema. Então, imagine a criminalidade alcançando níveis absurdos, ou o próprio suicídio, causando, assim, uma onda, né, que pode atingir, sei lá, jovens ou um outro grupo da sociedade. Durkheim, ele iria analisar esses fenômenos que, se de repente fugiram do controle social, saíram de uma curva de normalidade, daquilo que é considerado aceito e tolerável, ele vai considerar isso como um fato social patológico. Durkheim também revolucionou o estudo de um objeto específico, que é justamente o suicídio. considerando o suicídio como um fato social, considerando o suicídio como um objeto que pode ser analisado pelas ciências sociais, e assim ele vai entender que a própria sociedade é a fonte desse fenômeno. E aí ele vai também listar tipos de suicídio. E aí ele vai falar sobre o suicídio egoísta, o altruísta, o anômico e o fatalista. No caso do fenômeno egoísta, o grande gatilho é o isolamento. É quando o indivíduo, ele, por algum motivo, ele se isola da sociedade, seja em função do trabalho, seja em virtude da competição, seja em virtude de um sentido, de uma atividade que ele está executando, ou do seu próprio ego, o indivíduo acaba perdendo o sentido da vida coletiva. Durkheim entende que o sentido da vida humana está na sociedade. Se o indivíduo, por algum motivo, se isola, ele acaba estando frágil. E se ele acaba abdicando de sua própria vida, isso vai ser considerado como egoísta. No caso do altruísta, o grande gatilho é a identificação de uma causa maior ou de um bem maior que a vida do indivíduo. Como grandes exemplos, nós podemos citar os pilotos kamikazes japoneses ou radicais extremistas, que são os homens bomba. Mas sempre que a gente tiver esse gatilho, uma causa maior, pode ser uma religião, pode ser a pátria, pode ser uma ideologia, um benefício que vai ser causado para alguém, esse fenômeno vai ser considerado como altruísta. No caso do anômico, como já foi falado, é um cenário de instabilidade social, um cenário de transformação, um cenário marcado, de fato, por uma profunda crise, como a gente pode verificar em algumas pessoas que cometeram o ato lá em 1929. No caso do fatalista, nós temos um excesso de coerção, um excesso de pressão, uma pressão fora do comum, contra o indivíduo, sobre o indivíduo, que faz com que ele não suporte a própria existência. Então, estão aí topicalizados os principais pontos que a gente precisa compreender dentro da teoria funcionalista do Durkheim. E eu te dou a garantia de que você vai conseguir mandar bem sempre que o papo for na universidade, no Enem, no vestibular, numa aula, que a gente precisar discutir sobre Durkheim, você vai ter total condição de se dar bem. Também numa produção textual, onde você sinta a necessidade de citar um pensador e tua argumentação vá nessa linha da valorização das instituições ou das estruturas coletivas. Então, fica aí essa contribuição pra você. Quero convidar você a propagar esse conteúdo pra que mais gente possa ter acesso. Muita gente volta e meia vem interagindo nas redes sociais, pedindo alguma dica, alguma sugestão, alguma informação pra tirar dúvida. E aqui a gente já tá fazendo esse rolê acontecer. E aí eu conto com você pra que mais pessoas, gente até que de repente não tem acesso a um cursinho, gente de repente que não tem acesso a um bom material didático, mas a gente tá aqui pra tentar ajudar da melhor forma possível. Se você ainda não é inscrito no canal, essa é a grande oportunidade. Aproveita pra se inscrever, deixa o teu like, porque assim também a gente ajuda a deixar esse conteúdo mais visível. Deixa aí também o teu comentário, a tua dúvida. Aqui nos comentários, a gente pode criar um grande fórum também pra discussão sobre outros pensadores, sobre alguma dúvida que você ainda tenha sobre Durkheim. Eu tô aqui à disposição pra te ajudar a mandar bem. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.